Finalmente, perfeito! Eu acho que a gente conseguiu localizar alguns herbívoros aqui. Bem na frente tem um lago, então provavelmente os barulhos estão vindo de lá, não tenho certeza. Eu vou tentar chegar meio na maciota. Eu tô aqui com o meu carninho, vocês podem ver que ele já tá quase, quase do meu tamanho. Olha só o tamanho dele, tá grandão já, mas não completamente. Porque quando ele chegar na fase adulta, a gente infelizmente vai ter que se separar. Aí, opa! É um maia? Olha, um maia solitário, sozinho. Isso aí, carno, ele até correu ali pra não ser visto, boa. Esse aí já é experiente, vocês viram? Vocês viram como é que ele é antes, no episódio anterior? Enfim, vamos chegando na maciota, pegar aquele carno, coitado, pegar aquele maia lá. Onde é que ele tá? Ele tava ali perto da comida, que eu vi que tinha. Pra cá, ó. Ou ali tem um ava, mas não queremos ava, queremos maia. Ele é grandão, então, tipo, vai durar bastante comida. Se a gente for pegar esse pequeno aqui, vai durar pouco. Isso aí, carno, isso aí. Ali tá ele, ó. Tá sozinho aí? Opa, peraí que eu vi mais uma coisa. Ali, ó. Ah, tem um grupo de maia. Ou uma manada. Pelo menos são quatro aqui, tô vendo quatro já. Tem outros? Ih, rapaz. Não nos vira ainda. Bem na mãe, olha só, tô tomando água e isso. Toma água, mainha. Toma água. Tô ali pra cá. Me viu? Eita, como é que ele me viu? Caraca, visão de águia. Não é só eu que tem. Ah, então é isso. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bora, 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 bora. Mordi. Já era. Vamos pegar esse aqui deitado. Esse aqui deitado. Toma uma mordida. Ih, vai cair. Já era. Ih, dormiu? Ih, já era esse aqui, ó. Tá dormindo, ó. Sai daqui, é nosso. Vou expulsar. Caraca, o outro ficou paralisado. É o medo. Que isso? Ah, vai querer enfrentar? Provavelmente esse aí é o líder. Ou a líder, mulher. Porque parece que é fêmea. Ô, 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 ô. Sai pra lá, sai pra lá. O outro tentou me dar a cabeçada enquanto eu tava olhando pro outro ali. Esses maias aí são meio carnívoros até. Derrubou, mas a gente expulsou, beleza. Conseguimos a carcaça do maia, que a gente tava precisando tanto. Esse maia aqui, ele ficou paralisado de medo. É que foi muito pra ele, coitado. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que um eu vou tomar da minha vida? Tá, vamos alimentar aqui. Deixar 100% porque eu tô morrendo de fome. Olha só meu corpo. Vocês podem ver que tá magrinho. Eu até tô tremendo, ó. Tô tremendo ali, ó. Perninha. Dá umas tremelique ali. Só comer mais um pouco. Coitado dos maias, velho. Mas não tem o que fazer. É a natureza. Então vamos comer. Continuar se deliciando aqui com a carcaça. Aí de repente a gente pode seguir os maias, quem sabe. Ah não, se bem que os maias provavelmente depois que a gente acabar isso aqui já vai... É, já vou estar muito longe. Muito longe. Pronto. Agora tomar uma água e já era. Carninho aqui, deixa eu ver. Já comeu? Já. Vou tomar uma aguinha também. Beleza. Tranquilo. Cara, que carne cresce rápido. Olha o tamanho. Já tá maior que eu quase. Ah não, ainda não. Mas tá quase maior. Cresce muito rápido. Sério. Muito rápido. É impressionante. Opa. Eu acho que eu escutei algo. Foi aqui do lado. Onde os maias correram. Pronto. Já tomei água. Eu acho que eu vou conferir ali. Fica aí, carninho. Fica de boa. Vou dar uma olhada. Isso aí. Vamos ver. Eu acho que é por aqui, ó. Ó. Ih, é um giga. E é um giga juvenil. Tá só passando. Provavelmente ele escutou, né? Por causa dos gritos do maia. E aí ele veio aqui ver o que tá acontecendo. Mas eu dei cara com o nosso. Sai daqui, giga. Ó. Escutei outra coisa agora. Outro giga? Ah não, é o Maia ali, ó. Ô, o Maia voltou, véi. O que é isso? Ah não, o giga adulto. Não, vou ameaçar isso aqui. Sai daqui. Vai pra lá. Tá perto do nosso território. Sai. Beleza. Carninho, fica aí. Tá vindo coisa grande. Ih. Ah não, é um golden? É um golden giga? Não, não é um golden giga. Parece. Parece um golden giga. Não, é branco. Caraca, eu achei que era um golden, mas não era. Ô, tá ameaçando. Ah não, mandou amizade. Achei que ele ia ameaçar o outro pequeno ali. Mas são da mesma família. Provavelmente... Ah, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos sair, vamos sair. Vem, pequeno. Isso aí. Ih, tá vindo pra cima ainda? Que isso? Calma. Já tem a tua comida ali, véi. Já tem a tua comida. Corre, corre. Que isso? Ah, tá. Parou. Nossa, ainda bem. Ah, o outro giga tá tentando pegar aquele Maia. Será que são da mesma família? Eu acho que não. Porque o outro é branco. Caraca. O cara deu uma de Goku ali agora. Infelizmente, perdemos a carcaça do Maia. Aqueles giganotossauros lá estão se deliciando com ela. O que é meio estranho, porque um é branco, o outro é por causa do pai, né? Provavelmente. Porque pelo que parece, aquilo ali é uma fêmea. Não sei. Vamos correr. Vai ser tu, Mainha. Vem aqui. Eu acho que ele se separou. Ficou perdido. Ah, vamos pegar. Vem. Não vai fugir, não. Vem aqui. O outro é muito rápido. Nosso carne vai pegar ele. Pega ele. Boa. Isso. Morde. Perfeito. Só vou ficar meio que olhando aqui. A primeira caçada do nosso filhinho. Olha só. Ih, não. Isso. Toma. Mordi. Já era. Finalizei, né? Mas quem caçou foi o carne. Boa. Isso aí. Ah, nossa. Que orgulho, sério. Tô tão orgulhoso. Chega a ser lágrima dos meus olhos. Olha aí. Agora a gente deita. E fica de boa aqui, ó. Recuperando. O que tem pra recuperar. É isso aí. Dança. Pode dançar. Dança aí, ó. Que beauty, ó. Ó. Vou dançar também, ó. Seis horas e meia depois. Pronto, galera. A gente já aqui devorou a carcaça do maiazinho. Que era o maia sub, na real. Demorou até um pouquinho. Tanto que o carno aqui, vocês podem ver que ele tá um pouco maior que eu já. Como eu falei, o carno, ele cresce rápido mesmo. Eu acho que já tá na hora de fazer uma despedida pra ele. Uma festa. A festa já teve, na verdade, né? Foi esse maiazinho. Mas eu acho que já tá na hora da gente dizer um adeus pra ele. Infelizmente. Depois de uma longa jornada, a gente vai ter que se separar agora. Tô chorando, velho. Vou dar um F aqui pra ele. Mandar amizade também. Não, vou dar um chorinho aqui, ó. Caraca, é um berro, não é um choro. Tchau, meu amigo. Pode ir agora. Vá. Viva a sua vida. Como um carno adulto. Tchau. Nossa, ele tá indo lá. Ai, ai. Não queria que ele fosse. Ó, foi. Foi embora. É melhor assim, galera. É melhor assim. Não tem como a gente ficar junto. Tchau, amigo. Meu querido filho. Tchau. Vou dar um gritão agora. Foi. Aí. Pronto. Já foi embora. Olha, deu grito também. Mas foi melhor assim, galera. Sério, não tinha o que fazer. Ele não ia poder ficar comigo. Ele já tá bem rápido também. Então ele vai conseguir escapar dos problemas. De tudo. É, vamos pensar positivo. Tem que seguir em frente. É assim. Bom, vamos lá então. Agora que a gente conseguiu, né, comer bem ali. Ficar tudo ok. Conseguimos nos despedir. Claro que foi duro, né? Foi dolorido. Mas a vida segue. Vamos caminhando aqui rumo ao objetivo aí de encontrar agora uma família de Alossauros. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu vou utilizar o meu faro aqui pra tentar encontrar alguma coisa. Pelo menos água. Eu não vou voltar lá atrás. Óbvio. Por causa daqueles gigatotossauros. Não faz sentido eu voltar lá. Até... Oh, tô escutando estego. Opa. Tem estego aqui. Olha lá um acro. Tô vendo um acro já. Ali, ó. Tu viu o grito dele? Eu sabia. Ali ele, ó. Agachadão. Então é isso que tá rolando aqui em cima. Olha, tem dois estego. Ih, vai pegar o pequeno ali, ó. Nossa, deu uma mordida. Coitado pequeno. Ih, rapaz. O pequeno caiu já. Eita, ficou uma mordida. O coitado estego não conseguiu nem defender o filho. Eita. Ó, tá ameaçando. Ih, tá chorando o coitado estego. Ó lá, ó. Ah, coitado, velho. Ah, eu vou deixar quieto. Eu já comi. Eu sei que eu tô com um pouquinho de fome, mas... Não quero nada com nada aqui. Eu vou deixar rolar. Deixa rolar. É a natureza. Vamos sair. Vamos só ir pro lado. Enquanto isso, o estego lá tá tretando com o acro ainda. Ih, rapaz. Acho que eles vão lutar até a morte. Olha, ele tá indo pra cima. Eita. Tá ameaçando. Acho que vai eliminar o acro. Será? Ó lá o acro. Ó o carninho lá em cima. Eliminou. Ó, louco, velho. O estego eliminou o acro. Caraca. Coitado, velho. Ó. Bom, eu já me despedi do carninho, então eu vou deixar a comida pra ele ali. Valeu, carninho. Pode ficar com a comida. Tô saindo. Ó, o estego tá vindo na minha direção. Calma aí, estego. Que isso? O estego vindo, velho. Será que tá correndo? Acho que tá fugindo do carninho. Caraca, o estego fugindo do carninho é uma coisa que a gente nunca vê. Esse é o tal do mula. Tá, vamos correr pra cá. Ó, ele gritou pra mim. Vou gritar pra ele. Valeu aí, carninho. Fica de boa. A comida é tua. Pode se deliciar bastante. Tá, vamos reto agora. Vamos tentar encontrar um lago e, como eu falei, uma família. Acredito que provavelmente aqui na frente a gente possa encontrar algum laguinho. Pelo menos... Deixa eu utilizar meu faro novamente. Pera aí. Eu acredito que eu não tenho encontrado. Deixa eu ver, pera aí. Calma aí. Vai! Vai, funciona? Tô meio que com o nariz entupido, galera. É meio difícil. Fiquei tão revoltado. Lá, ó. Pra lá. A gente tá quase chegando. Tem um rio, na real. Achei que era um lago, mas é um rio. Vamos descer por aqui, ó. É bem ali. Pera aí, esse lugar aí eu conheço. Eu conheço esse local. É o local daquele tiranossauro Rex, lembra? Que tinha fêmea. Eu acho que é aqui mesmo. Caraca, a gente voltou. Deu toda uma volta. Ok, né? Não tem problema. Eu espero que ela não esteja ali. Pelo menos, eu acho que não. Não tem nada. Nossa, que da hora. Eu vou descer por aqui. Vou descer aqui, ó. Ou dá pra descer? Não dá pra descer? Acho que não dá pra descer, não. Ah, não. Dá sim. Aqui no cantinho. Aí, ó. Perfeito. Eita, olha lá. Tinha um bicho. Ah, não deu pra ver aquele bicho ali por causa da montanha. O que é aquilo? É um outro carno? Eu acho que é um outro carno. Ih, é um outro carno adulto. Vamos sair pro lado aqui, ó. Vamos deixar ele lá. Outro carno. Vamos sair pro lado. Vamos afastar porque, embora aquele nosso amigo lá seja amigável, né? O nosso filho. Os outros carnos podem não ser. Então, eu não quero me arriscar. Ainda mais que é um adulto. Vou correr pra cá. Acho que ali já tá bom. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa despedida que a gente teve com o nosso carninho. Que ele cresceu, conseguiu chegar na fase adulta. Uma coisa muito boa. A gente também ali, meio que lutou quase com os gigantossauros, caçamos maia. Foi tudo muito épico. Valeu, então, a todos. Até mais e tchau! Fui. Caraca, velho. Eu gritei agora pra finalizar o vídeo. E um alo me respondeu. Ali ele, ó. Caraca, eu não acredito, sério. Na moral. Ah, não. É fêmea. É fêmea ainda. E aí? Nossa. Tem família? Tudo bem? Olá. Tudo certo contigo? Dá amizade demais. Caraca. Ela é bem amarelona ainda. Nossa, conseguiu uma família. Ah, não. Final super feliz agora. Super feliz. Nosso filhotinho aí, Carno, conseguiu uma vida boa ali sozinho, né? Claro, ele teve que sair e procurar outros parentes seus. Inclusive, tinha um Carno ali embaixo, então, provavelmente, ele vai dar de cara com ele. E a gente conseguiu aqui a nossa fêmea, Alo. Muito bom. Galera, uma maravilha. Valeu, então, a todos. Agora sim. Tchau. 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 Tchau.